As centrais que recebem os produtos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e compra de agricultores familiares e leva esses alimentos a quem mais precisa, vão ser modernizadas. Mais de 81 milhões de reais vão ser investidos na compra de veículos, balanças eletrônicas, freezers e computadores, além da melhoria da infraestrutura das centrais. 43 mil agricultores de 12 estados do Norte e do Nordeste vão ser beneficiados com as medidas.